Sabadão de muito frio aqui no Rio de Janeiro, mas de toda forma, preciso responder as perguntas enviadas pelos meus patrões, os membros do canal, os Raptors All America. E essa semana escolhi algumas perguntinhas bem interessantes. Vamos a elas. Começando pelo Wagner Oliveira, que tá com a gente há mais de seis meses. Muito obrigado pela parceria e pela ajuda ao canal. Wagner, Dana White deveria se preocupar com o possível êxodo de seus maiores nomes para money fight de boxe. Parece que todos estão sentindo a mesma coceira e cada vez que as cifras dessas lutas são divulgadas. Wagner, a postura pública do Dana White é de não se importar tanto, de dar de ombros como quem não estivesse sendo afetado. Em primeiro lugar, claro, pra não crescer, não dar hype pra uma coisa que pode virar seu concorrente ali pelo horário de sábado à noite, ter os mesmos patrocinadores e tal. E até pelo mesmo público, né? Homens de 18 a 35 anos, como eu sempre digo aqui. Mas em segundo lugar, eu acho que a leitura do Dana White é que esse não é um modelo, um negócio perene. O que é perene, né? Uma coisa que vai se sustentar para o longo prazo. Ele demanda muito desses indivíduos, né? O gatilho pra essa nova moda foi o retorno do Mike Tyson. Se não fosse o Mike Tyson, fosse uma figura um pouco menor, de repente não teria esse boom. E tá dependendo muito dos irmãos Jake, Logan, Paul, os youtubers, né? Dois dos youtubers mais famosos do planeta. Se eles perdem, ou se eles perdem o interesse pelo box, ou se eles decidem fazer outra coisa, né? Pode ser que essa onda toda morre. O tal do Celebrity Box, né? Que é lutas de celebridade nos Estados Unidos, não é novo. É uma coisa muito antiga. Já foi, já voltou, já morreu. Então, a gente tem que ver se cria um mercado de longo prazo em torno disso. Será que a luta do Oscar de la Roya com o Vitor Belfort vende? Será que a luta do Anderson Silva contra o Julio Cesar Chaves vende? Ou é só o Jake, o Logan Paul e o Mike Tyson? A gente vai ter essa resposta nos próximos meses e eu acredito que o Dana White está contando que depende muito de uma, duas, três personalidades e o negócio não vai se manter, né? No momento, certamente está incomodando. Você tem Ben Ashkin dizendo que fez a maior bolsa da carreira dele no box. Você tem o Tyron Woodley dizendo que vai fazer a maior bolsa da carreira dele, um cara que foi campeão do UFC, com o YouTuber, né? O Nate Diaz está doido para terminar o contrato dele com o UFC para ir enfrentar os irmãos também. O Rashad Evans hoje anunciou que vai sair da aposentadoria tentando uma vaga contra um desses meninos também. Então há muita movimentação, há muito interesse, há muita grana. Só que só tem dois ali, só tem um ou outro que possa fazer grandes números. Então não tem espaço para todo mundo também. Vamos ver. Pergunta enviada pelo Gilberto Lima, que é selo roxo. Tamo junto, Gilberto. O que você achou do resultado super polêmico da luta entre Rory McDonald e Gleison Tibau? Apesar do Rory não ter lutado bem, eu vi claramente vitória dele. O Gilberto está se referindo ao evento da PFL da última quinta-feira, segunda rodada do torneio da categoria até 77kg, em que o canadês Rory McDonald perdeu para o brasileiro Gleison Tibau, uma zebra monumental, decisão dividida. Dois juízes viram vitória do Tibau, um juiz viu vitória do Rory. Eu marquei 2x1 Rory McDonald. O segundo round é, claro, vitória do Rory. O terceiro round é, claro, vitória do Tibau. A grande polêmica está no primeiro round. Na minha opinião, o Tibau venceu a primeira metade do primeiro round e o Rory McDonald assumiu a segunda metade e eu achei ele mais incisivo, tanto que terminou o primeiro round mochilado nas costas do Tibau. Porém, entretanto, todavia, resultado absolutamente contestável, extremamente apertado e difícil de pontuar essa luta. Se você vir, chegar para argumentar comigo e disser que a parte do Tibau no primeiro round falou mais alto, eu nem vou te combater. Então, poderia ter ido para qualquer um dos lados e ainda considerem que o Rory deu duas dedadas bizarras no olho do Tibau. Não foi dedadinha, foi dedada. E ele poderia ter perdido um ponto também, o que acrescentaria na pontuação do Tibau. Não entendo esse assalto, essa comoção, toda essa polêmica na internet, uma luta que poderia ter ido para qualquer um dos lados. O Rory disse, eu fui roubado e disse que exige uma investigação dos juízes, que é quebrar sigilo telefônico e bancário, que, para mim, é um completo exagero. Pessoal dizendo que é karma, que tiraram a luta do Rhabib e do Tibau e agora deram a luta do Rory e McDonald. Enfim, para mim, é uma luta que poderia ter ido para qualquer um dos lados. Eu marquei vitória do Rory, mas também vejo como poderia ter sido vitória do Tibau, que com 77 kills é um tanque de gente, parece uma tartaruga ninja, um bodybuilder, não tem pescoço. E por mais que ele fosse zebra, é muito difícil vencer um cara forte daquele jeito em três rounds. Não dá para quedar ele, a mão dele é pesada, luta embaçada, saiu muito mais difícil do que a encomenda para o Rory e McDonald, que agora o grande detalhe é o seguinte, o Gleison Tibau não avança de fase, porque ele tem uma vitória e uma derrota, ele perdeu para o João Zeferino na primeira rodada. Então ele só fez três pontos, porque a vitória dele foi por decisão. O Rory e o McDonald, que perdeu para o Tibau, avança, porque ele venceu na primeira rodada por interrupção no primeiro round. Então ele fez os três pontos da vitória e os três pontos da interrupção no primeiro round. Então com seis pontos, o Rory e o McDonald avança para o playoff, e vai, playoff é semifinal, vai ter uma semifinal, ele vai pegar o Ray Cooper e depois se vencer, passa para a final, então segue concorrendo a um milhão de dólares, quem ficou ultrajado com o resultado de consolação, pelo menos o Rory e o McDonald avança. Pergunta enviada pelo Vitor Camacho Rodrigues, que é selo marrom, muito obrigado pelo apoio há mais de seis meses, Vitão, tamo junto. Borrachinha está afim de ser demitido do UFC? Depois das últimas notícias recentes dele, até implante capilar o cara foi fazer. Será que vai tomar um congelador pesado? Vitão, é muito engraçado como a gente consome as informações hoje em dia, né? Seja pelas redes sociais, em que o modelo é feito para você bater o olho na manchete, ficar eletrificado e já ter uma conclusão sobre aquilo, sem qualquer tipo de aprofundamento, ou até por WhatsApp, em que, de novo, é a manchete já curada por alguém que tem uma opinião prévia sobre a pessoa ou o assunto. Então eu recebi essa informação de que o Borrachinha fez transplante capilar da seguinte forma. Num grupo do WhatsApp, o cara disse assim, olha aí, disse que não lutaria com o Jared Cadonier por causa de grana e foi fazer transplante capilar. A foto do Borrachinha e embaixo o seguinte comentário, né? Para se recuperar desse procedimento leva de seis meses a um ano. Ou seja, ali o Borrachinha já foi julgado, sentenciado e condenado. Ele já está claro ali para o cara que postou que ele mentiu sobre a luta com a Anoni, ele manipulou o público e ele está esticando a corda, forçando a relação com o Dana White para ver se é demitido, pega uma luta de boxe com o Jake Paul. Já existe toda uma narrativa criada do lado de um fato, né? E o que o Borrachinha fez, na verdade, foi um transplante capilar, que está muito na moda hoje em dia. O pessoal que está ficando calvo, perdendo cabelo, transpõe o cabelo, os folículos, acho que se fala assim, de onde eles têm, que é geralmente aqui atrás, para a frente ou aqui para a bunda do macaco, que está ficando mais ralo. O que aconteceu, basicamente, foi que o Borrachinha não entrou em acordo com o UFC, ele pediu uma grana que o UFC não quis pagar, ele não assinou a luta com o Jerry Canounier, tinha esse lance que estava incomodando ele, sem luta em vista, sem contrato assinado, ele aproveitou para resolver o problema. E se você for na página do médico dele, que fez o procedimento lá em Goiânia, do lado do posto em que o Borrachinha está fazendo o procedimento, tem um outro dizendo o seguinte, depois de fazer o transplante de cabelo, da área doadora para a área receptora, você fica só em duas semanas, você volta a fazer exercícios físicos normalmente. Eu até entrei em contato com um amigo meu, que fez o exato mesmo procedimento, e o médico dele nem pediu duas semanas, pediu só nove dias. Ou seja, em nove dias, em duas semanas, o Borrachinha vai poder fazer todo o cardio que ele quiser. pedalar, correr, fazer manopla, bater saco, peso, musculação, circuito, tudo o que ele quiser fazer, ele está normal 100% em duas semanas. Para impacto, eles pedem um pouco mais. Se você for jogador de futebol, cabecear a bola, pedem um mês. No caso do Borrachinha, esfregar a cabeça no tatame, no kimono, levar pancada de sparring, deve ser um mês também, profissional. Então, pegar muito sol há um mês, tomar banho de piscina com cloro, e água do mar salgada também um mês. Então, na pior das hipóteses, o Borrachinha em um mês volta a fazer tudo 100% o que fazer. Não tem nada de seis meses e um ano. Esse papo simplesmente não existe, pelo que eu ouvi de um cara que fez, e do médico dele. Então, muitas vezes a gente quer que a verdade seja mais fantasiosa, mais suculenta do que é, porque às vezes a verdade é muito mais monótona e muito mais ok. E tem muita gente com má vontade em relação ao Borrachinha, seja pela posição política dele, ou pelo que aconteceu na luta com a The Sun, o que foi dito antes e depois o resultado. Então, quer já criar a narrativa que o cara mentiu sobre a luta com o Kanonier, manipulou o público, e agora está forçando uma barra para ser demitido contra o Dana White, de repente arranja uma luta com o Logan Paul, já cria-se todo um filme, uma ficção, quando às vezes a verdade é muito mais monótona. O cara não acertou o contrato e foi resolver um problema que em duas semanas ele já está controlando o peso, fazendo tudo o que ele precisa para a velocidade, explosão e a parte física dele. Então, cuidado como a gente consome a informação hoje em dia, isso não vai afetar a relação do Borrachinha com o UFC de forma alguma. o que afeta a relação do Borrachinha com o UFC é ele se recusar a lutar pelo que o UFC quer pagar. Já fiz dois vídeos aqui no canal dizendo que acho problemático o Borrachinha entrar nesse tipo de guerra porque a corda vai estourar para o lado dele e que ele vem de uma derrota dolorosa, com mais uma vitória, de repente ele pode reivindicar um aumento salarial porque ele realmente tem demanda, ele é um cara popular, o Valide, inclusive, acha isso e eu acho que ele ficar muito tempo parado é ruim para a carreira dele. Mas nesse lance do transplante capilar a realidade é monótona e simples. Não tinha luta, ele resolveu um problema e vai ficar duas semanas parado. Só. E acredite ou não, mesmo depois de todos esses anos fazendo vídeo para vocês, o Renato ainda me mandou essa edição do Fala Membro sem o encerramento. É mole? Mas não se preocupe, eu vou fazer o encerramento aqui e te lembrar de se inscrever no canal do Sexto Round e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no canal. Se você ainda não é um wrestler All America, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Além de ajudar o Sexto Round a produzir cada vez mais conteúdo como o Fala Membro, por exemplo, você ainda concorre mensalmente a belíssimas camisetas do canal. Pode ser esse modelo aqui que eu estou usando, pode ser o modelo que o Renato está usando ou qualquer um outro do nosso cardápio. A gente se encontra na semana que vem na próxima edição do Fala Membro. Valeu, um abraço e até mais. Valeu, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço... Obrigado.